Mas então, eu não tenho medo de altura Eu tenho medo de cenas Que sejam, por exemplo Irreais até São coisas que são Impossíveis de acontecer na vida real Em jogo, ou imagens Que representam isso Que acabam ficando mais Ah Ih, fez polichinelo aqui O Steve fez polichinelo Caralho Caralho Nossa, mas então Chega numa parte tipo Tá muito atrás, que o meu fez polichinelo É então, mas eu acho que é chance Ah, tá Eu tenho medo de, por exemplo Medo de coisas improváveis Mano, eu tenho medo Do 61, por exemplo Eita caralho É, não, mas é medo Eu não sei explicar Porque eu já joguei jogos que é tipo de fractal Sabe, uns negócios malucos E chega em certos momentos De coisas tão Estranhas Que me dá treco Sabe Dá estranho É, mas é uns fractal Repetição Estranha Específica Que também Que também entra em uma megalofobia Porque é um negócio Era um prédio gigante Por exemplo Mas me deixava muito desconfortável É, mas é algo que não tem como acontecer mesmo Sabe Se alguém construir aquilo É, gastaria recursos absurdos infinitos Entendi Então é algo mais em jogo mesmo O que me deixa desconfortável É O negócio Eu já falei Que é Submecanofobia É muito específico É, tipo Ter Máquinas embaixo Puras mecânicas Instalações humanas Assim Mecânicas mesmo Debaixo d'água Isso me dá Me dá um desconforto Assim Se tem É tanto que até no subnaut Que eu tava jogando E dá um É, eu não tenho Dá uns errado Bate uns errado Por exemplo A parte da nave Que tá debaixo d'água Me dá um errado Sabe Você tem umas fotos De coisa Debaixo d'água Dá muito Dá um Dá um desconforto Assim É, sei lá Imaginar que Um prédio inteiro Foi inundado E aí eu tenho que Entrar e navegar Dentro dos quartos Que estão submersos ali Dá um Dá um errado Me dá um desconforto É, eu não tenho Eu não tenho Assim A perofobia É fobia do infinito Mas é que tá O infinito em si Eu já joguei coisas Não é Geral Sabe É um É específico Pra coisas Que eu não tenho Nem como explicar Até ver Entendeu Eu não sei exatamente O que é Porque São cenas específicas São lugares específicos De alguma cena Específica De algum jogo Por exemplo E aí Ah, esse aqui eu tenho medo Ah, o resto não O resto é super suave Sabe Então Não chega A ser geral Não é geral Tipo que rolou em Slay the Princess Não, não Não Foi muito de boinha É Mano Eu tenho Dendrofobia Fobia de árvore Eita porra, mano Eita Alô Greenpeace Por isso você corta todas, né? É Não É o pessoal O desmatamento Disse o agro O agro tem esse aí É isso Todo mundo de agro Tem isso aí mesmo Ai Eu não tenho fobia de nada Eu queria ter Aqueles medos, sabe? Mas não tenho Eu não sei se é uma boa Medos Eu acho que Eu acho que tem certos medos Que são São essenciais Pra você ter uma vida Que você não se foda Mas tem Medo E fobia Eu acho que Não é nada, não Não é legal, não, mano Eu tenho um medo Que eu tenho Não é uma fobia, né? Mas é um medo Que às vezes eu penso sobre Eu tenho medo De perder As esperanças Caralho Não, você sai Não, você sai Não, você sai Não, perder o quê? Eu tenho medo De Ficar louco De verdade Não, tipo Parece Parece Mas pera Tipo, demência Assim Também Mas isso aí Mas entra mais Tipo assim Eu tenho medo De ficar louco mesmo De perder a noção Da realidade Não demência Mas tipo Mas tipo Você Tá, você tem Um mindset Vamos dizer assim Que não é mais A realidade Isso Entendi Você se desligar Da realidade Mesmo Desconectar Da realidade Porque você já Tá em outro patamar Vamos dizer assim Que você nem liga Mais pra nada Eu entendo Eu entendo Eu entendo isso É algo Total desconexão Da realidade Que eu tô Entendeu Que eu fui E eu tenho medo Disso Porque provavelmente Se eu estiver nesse estado Eu não vou Conseguir saber O cara falou Mindset Mas é justamente isso É justamente isso Então Porque mano É Eu tenho Eu tenho certo medo Assim de Justamente Quem tá nesse 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 meio Sabe De Já desconectar O que O que as outras pessoas Vivem Sabe Você olhar pra outra pessoa Não como outra pessoa mais Sabe E aí É É o reforço Infinito pra mim De empatia Vamos dizer assim Sim Sabe Eu acho que É pra mim Pelo menos Eu não sei se é essa Essa sua parte Ou se é um negócio Mais joker Das ideias Ou se é uma parte Mais Desprender da realidade Humana Geral Aham Aham É isso mesmo O reforço da empatia Tá Tá Porque é o que rola Sim É o que rola E você não E aí me dá um medo De Tá ligado De Desconectar Desplugar Sabe Eu tenho medo De Esquecer Também Tipo Não só Ah esqueci de um negócio De Isso ficar É Esquecer Ficar Muito Presente Na minha vida Assim A ponto de ser Por exemplo Alzheimer Sabe Entendi Isso Isso é um medo Mesmo meu Nossa É algo É algo E é algo Meio Que Não tem nem como Escapar tanto Sabe Não tem Isso aí é meio que É meio que quase vai acontecer Sabe Mas é O meu medo é tipo Começar muito cedo Cedo sim É Mas é bem raro Mas é um medo também Esquecer Quem você é Tá ligado É Esquecer Tudo Muito É Nossa Aí é Foda Isso seria pra mim Assim Tem como cuidar Mas não é assim Que funciona Que é uma roletona Gigantesca Tem como você fazer Coisas Que exercitam E diminuem Mas Daquele jeito É A certeza É É Alzheimer É muito Muito merda Isso né Aí É 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 Mas Daqui pra lá Resolve isso aí É A IA A IA chegou Agora tem Pelo menos né mano Por favor velho Daqui pra lá Vão resolver essa porra Já era mano A gente confia na IA Vai 7GP Vai Ai por favor Parem de usar Parem de usar O chat GPT Pra fazer Descrição de produto No iFood E comece Pra pesquisar aí Pra pesquisar aí E há a laser Anti Alzheimer É isso Nossa Tu toma um tiro A laser na cabeça Nunca mais vai esquecer Nunca mais nada Nada Cabou Vai esquecer Nem lembrar Acabou 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 Nem guardar Nenhuma informação Mas Ai caramba Não Mas daqui pra lá Resolve né mano Tá de boa Tá de boa Daqui pra lá Resolve Já tão Já tão resolvendo Já tão Mano Mas inclusive Tão resolvendo mesmo Eu vi umas pesquisas recentes Que tiveram uns avanços aí hein Nessa área aí inclusive Sempre tá tendo né Mas assim A gente Por exemplo Tem várias coisas aí Que já É Resolveram um monte de coisa Até agora Né É Por que essa aí Não resolve Tem tempo pra resolver Caramba Esse medo aí é doido Mas aí eu acho que entra mais Como um conto de terror né Que medo Você tá aqui né A gente tá aqui Aí você dorme Aí você acorda Você com 11 anos de idade Caralho meu sonho Nossa senhora Mas aí Vem a parte O plot né O plot de terror Você não pode Você só vai estar assistindo A sua vida Putz Você não pode mudar nada Exato Você não pode mudar nada Você só vai assistir A sua vida E quando chegar agora Aí você pode Mexer de novo Caralho merda É o terror Você pode mexer de novo Você pode mexer de novo É isso que eu tô falando Libera o mouse teclado de novo Libera 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 Fica bloqueado O joystick Não Se fosse Se fosse só pra assistir de novo Caralho Nossa Mano Eu dobro Eu passo pro próximo Mano Deus me livre Você tem que Assistir tudo Nossa Nossa Ia ser tão horroroso Nossa Nossa Não 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 vai por ali Não Não acho tão ruim Pra falar a verdade Poder mudar as coisas Me deixaria bem mais cagado Não mas você assistir tudo de novo Nossa senhora Mano Não Se eu for voltar pra 11 anos de idade Você vai mudar tudo Nossa senhora Nossa Assistir tudo Nossa senhora Eu acho que você Você chega no agora de novo Completamente doido Maluco Você ficou tanto tempo Assistindo o bagulho Tá ligado Nossa caralho Não aguento a pessoa Finalmente É não E você fica doido Você fica doido É porque assim Esquecer é muito bom também Se eu não falar a verdade É tem certas coisas Que o corpo Prefere que você esqueça É melhor esquecer mesmo Não tem como pular cutscene não Nossa Todo momento você tá acordado Você terá que É Você aperta ask E ainda tipo Só pausa É Não Não avança nada É só pausa Só demora mais Não esquipa mano Nossa Pananananananana Não mas se eu volto E mudo umas coisas Muito drásticas Tipo a pessoa Deixa de gostar de mim E eu não consigo Conquistar ela Seria de enlouquecer também Eu acho que é o que Vendem pros outros né O pessoal vende muito Essa ideia De ah Se você voltar E mexer em qualquer coisa Pode ser muito pior É muito a ideia Ou não né É então É esse o negócio Eu acho que é muito vendido Dessa forma Entendeu Que se você mudasse Alguma coisa Nossa seria tudo Catastrófico Mudaria tudo Ou não né gente É porque a gente Não pode voltar E mudar as coisas E aí pensam nessa ideia Pra tentar deixar a gente Mais de boa Ah mas se pudesse voltar E mudar Vai que pioraria tudo Não gente Não dá pra voltar E se mudasse alguma coisa antes Provavelmente ia ser muito melhor Na verdade Exato Provavelmente Só falam isso Porque não dá Pra gente ficar mais de boa Sabe Ah Né Não dá pra voltar E mudar as coisas Mas se voltasse né Ah Seria muito pior Vai que Teria tudo de vez Exato Mas é só É só ideia É o que querem que você acredite É que muda uma coisa Muda tudo mano Mas nem é Mas nem é Nem é O que querem que você acredite Pra você ficar um pouco mais de boa Com essa situação O que eu ia mudar É que eu ia ganhar na Mega Sena Duas vezes mano Duas? Não Mano lá em dois mil e quanto Colocava Sei lá Milzinho no Bitcoin Porra Acabou Pra que Pra que Mega Sena mano O cara botava milzinho Em Bitcoin E Vixe Mano Eu ia deitar Acabou mano Ia dormir Ia dormir Acabou Acabou moleque Acabou Faz só o seu Pra ficar só Só de boinha Até hoje Tá ligado E vende tudo mano Acabou Não tem nem Tem nem Nem comparação Nossa Vendia tudo Tirava as milhas Milhões As bilhões Nossa senhora Véi Véi Acabou-se Mano o cara comprou a pizza Esse aí mano Viver de renda fixa Esse caso aí Eu não queria ser esse cara O cara que o que Comprou a pizza Com Bitcoin É porque lá atrás Quando o Bitcoin valia um pra um Perto de Não era centavinhos O Bitcoin Tinha uma pizzaria Que vendia pizza E aceitou Bitcoin Sei lá Viu que tinha Bitcoin Aceitou Bitcoin E a pessoa Transferiu Porque na época O pessoal que tinha Bitcoin Era duas pessoas E tinha muito Bitcoin Porque compraram de monte Porque era tudo centavinho Comprou a pizza com Bitcoin E aí você corta hoje O tanto que era de Bitcoin Eu não lembro quantos Bitcoin Que entregou pra pizzaria Mas é absurdo assim Não é um Bitcoin Era tipo mais de cem Mil Mil Bitcoin Nossa Dez mil Era isso Eu não lembro quantos Quantos Bitcoin que era Era dez mil Por aí Oito mil Não sei Dez mil Alguma coisa Cinquenta Bitcoin Não sei Mano Um Bitcoin Você já fica de boa Cara Eu não lembro quanto que era Eu não lembro quanto que era Nossa Um Bitcoin Eu Nossa Dez mil Bitcoin É porque mano É muito doido Dez mil Bitcoin Eu aposento eu E minha família inteira Mano É muito doido Que nessa época Não tinha nada Pra se trocar com Bitcoin E era isso mano O valor das coisas Que tinha Quando tinha Era oito mil Bitcoin Dez mil Bitcoin Cinco mil Bitcoin Olha o que você falou Foi dez mil Bitcoin Nossa E agora seria só dois É isso É nem isso mano Nossa Um Bitcoin É 65 mil dólares Hoje Esse cara deve chorar Todo dia Mas aí você tem que pensar Uma coisa gente Se o cara pagou Dez mil Bitcoin Pra uma pizza Quantos Bitcoin No total Você acha que ele tinha Ele deve chorar Ah deve Um pouco Mas o tanto Que ele Devia ter Mano Eu voltasse no tempo Eu ia ganhar cinco vezes Na Mega Sena Comprava um bilhão De Bitcoin Mas aí se ganhar Cinco vezes na Mega Sena Você já não Você já morre né Você já morre Morre Assim Não é ninguém te matando não Acho que tipo O planeta Terra Te dá ban Sabe Dá ban Mano Tá usando glitch aqui Porra Te snipam Já acabou mano Você some Você some Mas você some Você vai dar uma volta Você some Você some Te convidam pra carregar Pra dar um passeio Te convidam a se retirar Você é convidado a se retirar Da Terra É isso Qual que é teu plano assim Tu ganhou 100 milha na Mega Sena Agora 100 milhão mano Agora Ganhou Caralho Ah velho Eu não parava Eu não parava de trabalhar Tá ligado Porque esse é o Mindset Tá ligado O Mindset De quem O Mindset De quem O Mindset De quem Ganharia na Mega Sena E para de trabalhar Não é o Mindset Empreendedor Sabe O meu Mindset É continuar trabalhando Abrindo empresa E não vou ficar parado não Aqui é cada vez mais Sabe Usar Colocar Esses 100 milhões Em ativos Abrir empresas Abrir capital Coisas assim Sabe Isso aí Abrir capital Abrir empresa E abrir capital Pra gerar mais Fazer dinheiro Trabalhar pra mim Exatamente Eu acho que Mano é muito doido Que 100 milhão Você não precisa Mais nada Assim Não Você não precisa nem Ah eu investi Nem precisa Nem precisa Assim se você não for Se você não for Emocionado Tá ótimo É então Se você não for emocionado Se você não for emocionado Mano Na boa Se você não for emocionado Na boa Adorei a definição Se você não for Emocionado É porque Ih Olha a plaquinha Tem uma plaquinha ali Tem? Na direita Eu não sei se separou um pouquinho Mas tem uma plaquinha na direita No cacto No murinho Será que eu passei E não reparei? Pô Fênix a 90 Ih 10 milhas A gente andou Lembra lá no começo Que tava Fênix 100 Agora tá Fênix 90 Então a gente andou Até agora 10 milhas 16 quilômetros Foi um décimo Foi um décimo Talvez eu tenha passado Por essa placa Mas eu não vi Pera Um décimo? Quanto tempo faz? Ih Eita Pera Porque se for um décimo Ixi Meu O que foi? É que quanto tempo faz? É porque se for um décimo Hum Meu Hum Eu acho que Eu acho que Deu errado, mano Acho que os cálculos erraram Os cálculos? Não, mano Os cálculos Os cálculos erraram, mano Errou o SI, pô Não, não, não É porque tava escrito Que é inspirado em Desert Bus Andando dá umas 8 horas Só que faz uma hora Que a gente tá andando Uhum E passou 10% Foi um décimo E aí no total dá quanto? 10 horas E aí? É, velho É isso aí, né? É isso aí? É isso aí, pô Não é não? Não, pode ser, não O EPK O EPK Aí se a gente correr Vai pra umas 8 Quer dar uma corridinha? Tô de boa andando Vamos lá Não, não, não Vamos esperar Vamos segurar a corridinha pra depois Porque é andando Andando Dá umas Dava 8 horas Que você tava falando Mas agora foi 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 uma hora, mano? Então, né? São 160 mil blocos Isso, acho que é por aí Por aí, por aí Se para 8 horas com os bichos Não Não tem isso Não muda Não muda a distância É muito ruim tentar olhar Pra algo no horizonte Ah, acho que agora Que eu vou passar pra plaquinha Então vou na corrida aqui Ah, você não tinha passado? Ah, eu acho que você deu uma É porque não tá andando reto? Não, acho que Mano, isso não vai mudar muita coisa Tá boa Se a estrada fosse gigantesca Mas não Acho que não é isso não É, não, não Agora eu vou passar pra placa Ah, boa É, verdade Foi Enix Foi Enix 90 Não, 15% não, gente Então Sim Não, mas é Mano 100 milha Não emocionado De boa Pera Não emocionado 100 milha Não emocionado Ah, tá Eu precisava que era milha Igual do jogo aqui Porque esse jogo São 100 milhas Que a gente tá andando Nossa Não era essas 100 milhas Que eu queria Não foi essas 100 milhas É, então Eu achava que era Outro 100 milhas 100 milhas, mano Não Não, mas então Emocionado, gente É as milhas É o De você É, tem uns ganhadores De mega cena, né Que acaba gastando Um muitão Assim É, mano É porque Tem um monte de casos O pessoal ganha E aí, tipo Tá, agora eu tô nessa vida E acaba não tendo Sei lá Educação financeira mínima Vamos falar a verdade Diga, diga Tipo assim, ó É Vamos falar a verdade Fala, pode falar Pode falar Eu tô Eu tô Ó Big Brother 3 milhões Tá 3 milhões 3 milhões de reais Não é muito dinheiro Assim, 3 milhões Já Você já coloca Numa linha Assim Você fica Assim 3 milhões Parar de trabalhar E nunca mais fazer nada Hum É Sabe É o perigoso Dependendo da sua idade Não dá É Não, tá ótimo Tô falando que é pouco Porra Mas 3 milhão 3 milhão Não dá pra aposentar Não é uma grana que você ganha E fala Beleza, aposentei A não ser que você Se segura Assim Se você se segure O máximo possível Tá ligado Aí, mano Aí você pode Ficar com os 3 milhão ali Coloca algum lugarzinho mínimo ali Para os 3 milhão Pelo menos Deu um pouco ali No negócio É não Tipo assim Ó Vamos lá 3 milhão Dá pra tu Dá pra tu Dá pra tu Tipo assim Se tu souber muito bem o que fazer Resolve tua vida Resolve 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 Assim, se tiver tudo já Já no esquema Obrigado É Se você tiver um plano Muito assim Direitinho Você resolve tua vida Com renda passiva Vive fácil Com 3 milhão Então Mas é esse o ponto Colocando no lugar certo Sabendo direitinho O que tá acontecendo Exato 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 Entendeu Porque, mano É É muito doido também 3 milhão Tá, eu tenho 3 milhão O que eu vou fazer com 3 milhão O que você vai O que você faria com 3 milhão Tá, do nada Você tem o 3 milhão Porque aí Por exemplo Big Brother já entra em outro caso Porque dá pra você Transformar a sua vida Se utilizada De bom De bom Influencer E aí A partir de influencer Foda-se Tá ligado Aí você É seu trampo Você vai Você faz esses 3 milhão Deixa de guardado Lá pra caralho Você nem toca Nesses 3 milhão E aí a sua renda Vem de você Fazer publi Ou ficar Produindo conteúdo Tá ligado Total Então Se você souber Bem Você Você já era Tá ligado Porque É de tudo Não mexe 3 milhões Na caixinha do Nubank Tá ligado Mas então Pega mil reais de juros E já era, irmão Compra tudo de raiva Aí tem também Tipo Comprar imóvel Pra deixar alugando Por exemplo Acabou Acabou Agora é o tanto de back Que tem Coloca um pouquinho Cada uma Acabou 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 Compra um Sei lá Um Civic Ou então um Corolla Acabaste O resto é tudo cachaça E já era Acabou Acabaste Acabaste Se deixar render Deve dar uns 30 mil Ó, pera 3 milhão Deixando render 30 mil por mês Não sei, mano 3 milhão 30 mil Acho que não Acho que não vem Dessa Como é que é? 3 milhão Rende 30 mil por mês? Não Acho Mano Mano Aí que tá Só o investimento Ali, mano 3 milhão Deve dar uns 30 mil Deve dar uns 30 mil por mês Não Mas aí que tá Depende de onde você tá colocando Caixinha do Nubank Deve dar uns 30 mil Mano Nem fudendo CDB aí Qualquer CDB Eu falaria Mas é muito difícil Porque É que depende de onde você vai colocar Eu acho que Varia Varia demais 3 mil investido 1% de 3 milhões Eu acho que Eu acho que 30 mil por mês Dá uns 11% ao ano 3 mil 1% ao ano? Caralho 11 A 11% Mas aí que tá É só meter lá e foda-se É esse o ponto É, ué Não é não? Se não for Por que adianta ter dinheiro? Caralho Eu quero facilidade Na poupança É 15k por mês Mano 15k por mês Depende Na poupança de quem? É Manda aqui Manda aqui Que eu deixo Eu vou colocar o dinheiro Na poupança Do pessoal Porque é Então Tem os impostos ainda né Você tem que lembrar Que A vida A vida não para Mano O imposto ainda tá Rasgando lá Não sei O imposto ainda Rasga velho O imposto ainda Rasga mano Rasga mesmo viu Véi Compra tudo de FI Que não paga Poupança não tem imposto Mas sua vida tem A sua vida Tudo que você Tem de grana Né Que você vai gastar Tem que meter tudo no tigrinho Pronto Porque lá não tem imposto não Mano Lá não tem imposto não Tudo no tigrinho Compra um Civic E o resto é tudo Em cachaça Acabou assim A inflação Seus 3 milhões Desvalorizando com o tempo Então o certo É ter aportes É É nesse Ó os termos Ó como fica difícil Tá ligado mano Ó como vai ficando difícil Pra você fazer As suas 3 milhas Ficar com as 3 milhas Só Mas dá Que dá né Foda né véi Dá É foda É foda véi Ó CDB 11% ao ano É 30k por mês Desse 30k Tira 27,5 De imposto de renda É 27,5 Imposto de renda Pessoa física Né mano E se você for uma pessoa Não física É então Uma pessoa Uma entidade Uma pessoa etérea Uma pessoa etérea Mano Aí é legal E se você for uma pessoa Estéreo Estéreo 400 mil Nunca mais Trabalhava Pior que Mano 400k Pra nunca mais Trabalhar O que que você acha Meu 30k Não 400 mil Você nunca mais Trabalha Mano 400 mil 400 mil Vem Tu já viu Pra dar uma casa Irmão 400 mil Acabou Acaba esse dinheiro Assim Mano Se você viver Se você viver De boaça Demora um tempinho Até demora um tempinho Mas mano Não é tanto tempo Assim Tu mal compra uma casa Não você nem compra uma casa Se você comprar uma casa É tipo Bem Bem em algum lugar Mais Longe É Investindo bem Esse dinheiro Dá pra Mas aí que tá Gente O ponto é Quatro Num cenário geral Onde Entendeu Num contexto geral Não vamos aqui Ponto fora da cor É exatamente No contexto geral É não Aqui em Fortaleza Até Quatrocentos contos Dá pra tu comprar Uma casa maneira Entendeu Dá pra tu comprar Uma casa não maneira Mas ok Uma casa boa Boa É uma casa decente Tá bom Uma casa decente Mas assim Num geral Quatrocentos mil reais Assim Não dá Não dá Pra aposentar não Não é um prêmio Que você ganha E fala tipo assim Você não ganha Quatrocentos mil No Totolec Fala assim Aposentei Aposentei Não tem como É E mano É o que eu falei Quatrocentos mil Mesmo você comprar A casa E aí O resto da grana E você vai ter que Casa mano Tem imposto Sabe Imposto de Tudo Que você compra Tipo Imposto ainda Vem rasgando No absurdo Velho É Nossa Então mano Tem que pagar IPTU Tem que pagar Não sei o que Tem que pagar O negócio E viver ainda E viver Que você tem que comer Pagar energia Água Luz Comida Aí tem Despesa Mano Só de você colocar Só de colocar Na planilha Não gosto O tanto que você Gasta por mês Você já Já vê Quando tu rasga Rasga Mano Senhora Rasga Muito Velho Ave Maria Daqui a pouco Minha casa Estará quitada O sonho Dizer essa frase Ave Maria Mas ó Três milha Três milha Assim Dá Você fica Três milha dá Você fica bem Mas aí que tá Ó O que eu quero dizer Com três milha é pouco É que tipo assim Três milha Mano É o programa Que faz o pessoal Ficar rico Caralho Três milhão Na Globo Não, não Tô falando como é vendido Caralho Três milhão É vendido Essa ideia de Porra Na Globo A pessoa ficou muito rica Dinheiro pra caralho Não Tá ligado Não Não é essa ideia Mas nem a pau Velho Tipo assim Não é essa ideia Nem a pau Mano Mano Ó Tipo assim Na moral É Se tu Se tu Se tu ganha Três milha Tem noção É Não Então Três milha Tu ganha três milhões Não é uma grana Que tu pode Tipo assim Tô milionário Vou comprar casas E casas Não 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 é É isso que eu tô falando Você não consegue Você não consegue Tipo Eu compro Não Você não compra O que você quiser Exato Tipo Entendeu Pra mim Não mas então A pessoa falou aqui Por exemplo É padrões de vida Né mano É padrões de vida É muito doido Como Tanto é que tem muita gente Que faz isso Ganha uma grana Assim Lascada Sobe o padrão de vida Começa Tipo Mano Já que eu tô ganhando esse tanto Vou gastar uma porcentagem Desse tanto Sobe muito O padrão de vida E aí Você Você pode até Guardando Você tá guardando Mas Você sobe Sobe tanto o padrão de vida Que Eventualmente Pode ou não rolar De você descer Desse degrau Tá ligado E aí rasga Rasgou Então É essa parte De situação financeira E Vamos dizer Inteligência financeira De certo modo De você Saber o degrau Que você tá E Quanto você tá guardando Quanto não Porque mano Você fica Você fica iludido Mano Com grana Desse 3 milhões Do nada A ilusão rasga De uma forma Porra Absurda Exato Absurda Exato Exato É exatamente isso Que eu tava falando Tipo assim 3 milhões Não dá pra tu Esbanjar Não dá pra esbanjar Não dá pra esbanjar Não 3 milhões Você não esbanja Né Paulo Tipo assim Se tu vai Vamos lá Se tu vai Tô colocando Se tu uma pessoa Tipo De boa Aí tu ganha 3 milhas Porque uma coisa É tu ganhar 3 milhões Quando Porque existe Uma diferença Se tu é A classe média Alta Etc Alguma porra Assim E tu ganha 3 milhões Tu não precisa De muito Mais coisa Porque tu geralmente Provavelmente Tu já vai ter uma casa Ou teus pais Têm uma casa Exato 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 Agora tipo assim Vamos lá Se tu é pobre Eu me encaixo nisso aí Tá ligado Tipo assim Porra Se tu vai ganhar 3 milhões A primeira coisa que eu penso É caralho Uma casa Eu preciso de um lugar Pra viver Uma casa E aí A casa Tá ligado Tipo assim Acabou Tu já gasta Uma grana E se tu vai querer Tipo assim Um lugar legalzinho Vai pelo menos Ali perto de um milhão Isso Se for barato Se for uma casa barata Tá ligado Exato E aí é muito E aí mano É muito doido Porque Como que rola As mecânicas De tudo isso Você ganha uma grana Do caralho E aí Você tá com essa grana Ok É Agora Todo o seu redor Tudo Tudo que você conhece E sabe Você tá com essa grana Então o contexto todo Não tô falando da sua vida O que você compra Mas o contexto todo muda E aí É essa parte De que A pessoa que esbanja E gasta tudo Às vezes Não é tipo Ah Meteu o louco Não Às vezes é tipo Foi com a maré Tá ligado Ah mano Tá aqui Tá todo mundo aqui Vamos lá então Porque começa a virar Outra coisa a sua vida Tá ligado Que bonito Exato Aí é o fetiche Do consumismo É então Mas aí Entra essa parte É um negócio Entra a parte Completamente psicológica Do bagulho Não é mais A grana Pela grana É o gastar E é o E essa parte De Se eu tiver muita grana Eu vou saber como gastar Não tô falando Que isso vai acontecer Obviamente Mas Pode Não Não Tô falando da parte De você saber como gastar Pode Pode quebrar Pode quebrar Mesmo você com esse pensamento Tendo muita grana Muita gente acaba quebrando Quebra esse pensamento E começa a ir pra outro lugar Você vai Corrompendo Sabe E aí aos pouquinhos Você vai se deixando levar Por esse muito dinheiro E pela Por todo o seu Tudo Tudo que está ao seu redor E quando você vai ver Depende né Se você não tem mais a grana Foi embora Acabou Tá bom Bom dia gente Bom dia Nasceu só Bom dia Bom dia Não mas é exatamente isso mesmo E é por isso que você vê Muita gente que não tem essa noção Ganhando prêmio grandão E pouco tempo depois Não tem mais nada Acabou mesmo Porque você se deixa levar É isso Foi Tá ligado E assim Não tem muito O que fazer Nessa É É como o jogo é jogado Tá ligado É muito doido isso Porque o jogo é jogado Pra você fazer isso Pra que isso aconteça Até né É muito bizarro Isso aí E é isso que eu falo Sabe Mano Três milhões Não muito Não é grana Pra Pra você Mano É tanto que tem Tem coisas É que tá né Tem coisas Que são mais caras Que três milhões Até casa mesmo Mano Porra Tem Aí que tá Não é nem casa Tem Sei lá Um anel Que é mais caro Um anel Que é mais caro Que três milhões Mas coisas Coisas pelo menos úteis Porque um anel Desculpa Coisas tipo Coisas que são pelo menos Utilizáveis de alguma forma Mas é fácil Três milhões é fácil É o caso absurdo Mano Que aí que tá Aí Dinheiro Você chega até um ponto Só né O caso clássico Você já viu Do relógio Do primo rico O caso clássico Que era o relógio Do primo rico O primo rico Primo rico É foda né Primo rico É pra foder Vai se foder Mas então Ele foi pra Europa Não lembro como chama Como chama Patek Felipe Patek Felipe Patek Felipe Comprei dois desse É isso É dois Mas então Só pra dar um resumo Do resumo Ele foi na loja Porque todo mundo Ficou falando pra ele Você tem que ter Patek Felipe Ele nem falou o preço Do negócio Mas deve ser Absurdo Milhões e milhões Sabe Um relógio E aí Ele foi lá E pra comprar o relógio Ninguém Não Aí que tá Ninguém nem atendeu ele Ele entrou na loja Porque ele não tinha Marcado horário nem nada Ninguém sabia quem ele era Ninguém atendeu ele E quando ele falou Ah eu queria comprar Ele falou Ah mas não tem disponível não Tem que entrar na fila Aí ele Mas que fila Ah é uma fila Deixa eu entrar na fila então Não Mas é uma fila Que tá aí há anos Já Já é 50 anos Entrando na fila Porque é de família Pra família Explicou lá tudo Porque aí entra outra coisa É o poder E o old money O dinheiro velho Que é o que? As famílias já tem dinheiro O nome O sobrenome Já é muito poderoso E não o dinheiro Que você tem Que você Ah você ficou bilionário agora Foda-se mano Vem de família E aí ele não conseguiu Comprar o relógio Só que aí Ele tem contato E contato né Contatos com poder A ponto de Alguém Alguém que ele conhece Ligou Ligaram lá na loja Conversou Tudo mais E aí a segunda vez Que ele voltou pra loja Todo mundo atendeu ele bem Tudo Tudo certinho E ele conseguiu comprar Mas por que? Colocaram ele lá Ele com o dinheiro deles É o total do QI né É quem indica Ele sozinho não conseguiu Mano Exato mano Mas pra você ver Mas é porque chega nesse ponto Que o dinheiro Não é mais suficiente Você precisa de Um plus Ali né Que doideira né Doidíssimo mano É doido? E aí É muito doido Ele contando isso Que foi o choque De realidade dele Por que? Porque até hoje Até hoje ele conseguiu Comprar tudo Que ele queria Porque ele tem muita grana Ele é muito rico Aí foi a primeira vez Que ele não conseguiu Eu acho E conseguiu depois Mesmo assim Então foda-se né Mas é muito engraçado Ele contando O choque de realidade dele Sabe? Ele tipo assim Caralho Achei um lugar Que eu não tenho acesso É exatamente Exatamente mano Tadinho Se eu ganhar no BBB Primeira coisa que vou fazer É contratar A doutora Raquel Brito Doutora Raquel Brito Primeira coisa que eu vou contratar É a Raquel Brito A doutora Raquel Brito Se eu ganhar no BBB A Raquel Brito É a Irmã do Davi? É Esprega assessoria Esprega assessoria LTDA Não tenho ideia mano Eu não sei mesmo Esprega assessoria LTDA O Phelps tem acesso né Nossa tem acesso Porra tem acesso mano O cara tem Felipe no nome Então eu acho que ele não vai conseguir Comprar É É É meu Eu chego lá e falo É meu Eu pego Ué É meu nome Pô Nossa Eu não participarei ou não Eu já tô participando Mais ou menos Big Brother aqui já É verdade né Mas já tem Cabe dois Big Brothers Na minha live O Phelps talvez não Mas o Phelps anão É o Phelps anão Ele tem acesso a tudo mesmo Ele não tem Não tem barreiras pra ele mano Ele só vai lá Eu vou Eu vou Eu sei que é tipo É É idiota Porque é idiota Sabe É idiota Você comprar um bagulho Caro Mas nem é isso mano O negócio é muito outro É muito outro É não é pelo Não é por isso É por outro É Não é Exatamente Não é Não é o O fato de ser igual Aquele relógio É exatamente você Comprar e gastar muito Já entra essa parte mesmo Sabe O gastar muito E pouquíssima gente tem Ah mas eu tenho igual Da Shopee Mas eu gastei Bisilhões nele Entendeu É esse É o fato de você Estar gastando É Então É doido mano É o esbanjar mesmo É o É o É o consumismo Exagerado mesmo Ixi Acabei de receber uma notícia aqui Ixi Ixi Acabei de receber uma notícia Que eu nem posso falar Faleceu o inesquecível Acabou de falecer o inesquecível Ixi Faleceu Faleceu o esquecível na verdade O esquecível Acabou Acabou Então ninguém sabe né Porque esqueceram Mas enfim Continuando Que foi mal Que até coisei aqui Até coisei aqui É Enfim Onde a gente tava Desculpa O cara morreu Eu não sei Eu não sei Acabou já Acabou já Acabou Então É Próximo Tem muita gente Assistindo isso KKKKKKKKK Ó Sabia que um jogador de basquete Que só compra coisa falsificada Mesmo sendo muito milionário Tem um jogador de basquete Porque ele disse que Por ser milionário Ninguém vai duvidar Que é verdadeiro Ah mas o tanto de gente Faz isso também Sabe Sabe muito Sabe muito Sabe muito Sabe muito Mas sabe Fazer isso Puta aí Pessoal Caralho Forte demais Sabe demais Isso é uma coisa Que vai custar Bisilhões Maluca é um gênio Bisilhões Mano Ele tá Ele tá à frente Na verdade Mano Falando nisso Inclusive Sempre chega uma galera Aqui na live E fala E fala tipo assim Ah Caraca Quase foi Foi perto Assim Foi Quase encostou Vai falar Desculpa Não É que Tem gente Que chega aqui na live Ou então Vai tipo no twitter E fala tipo assim Caralho Eu acho que estão Realmente lavando dinheiro Na live do meia um Como A pessoa não sabe O que que é Lavar dinheiro Eu acho muito engraçado Porque a pessoa Tem gente que real Fala tipo assim Mano Se pá Isso é lavagem E a pessoa não sabe O que é Lavagem de dinheiro Ela acha que alguém Dando dinheiro pra roubo Muito dinheiro pra uma pessoa É lavagem de dinheiro Mas isso aí É facilmente Achado Pra lavar dinheiro Gente Você tem É outro esquema É outro esquema É bem mais Bem mais complicadinho Assim Então É bem mais Não teria o nome Da pessoa publicamente Ali A pessoa não falaria Muito no chat A pessoa não falaria Não A pessoa não Não faria uma transação Bancária via Pix Pra lavar dinheiro Nem Pô Ensina aí pra gente Ó gente Ó gente Uma mínima Uma mínima Não É porque eu não sei Eu não sei exatamente Como que é A minha ideia é Por exemplo A grana que eu ganho Na internet Pelo menos Com O canal em si Não o Pix Mas o canal em si Ele é Ele chega Pra uma Uma PJ Certo O dinheiro que entra Na PJ Eu pago um imposto Em cima desse dinheiro Depois que eu pago o imposto Qualquer dinheiro que tá lá É meu Chama um dinheiro limpo Né O dinheiro sujo É antes de pagar imposto O dinheiro limpo é depois Certo Aí Você numa empresa Normalmente O que que seria Lavar dinheiro Você ter negócios É Vender produtos Ou ter dinheiro De forma ilícita Você vende Sei lá Coisas que não eram Pra estar vendido Coisas que não É um dinheiro De que você não quer Pagar imposto Porque o imposto De pessoa física É 27,5% É bem mais Imposto de uma empresa É que depende Mas Chega Sei lá 17% No máximo No máximo No máximo Assim No máximo Bem alto É Exatamente Mas chega Você tem que ganhar Muita grana Pra pagar isso Exatamente E aí A lavagem de dinheiro Entraria o que? Você pegar esse dinheiro Que tá sujo Que você fez Vendendo coisas ilícitas Exato E passar como se fosse A empresa ganhando esse dinheiro Entendeu? Então você faz vendas Estranhas Por exemplo Você tem Uma loja Da Cacau Show Copenhagen Qual que é? O filho do Pessoal Dizem as línguas Supostamente Comunicados Comunicados Do filho do Bolsonaro Eu não lembro Qual que era Mas Todo mês Mesmo Em mês de baixa Tinha o mesmo Tanto de dinheiro Entrando O que é estranho Entendeu? Bem estranho Supostamente Eu não lembro Qual que é A empresa Gostou muito De chocolate Era Era Copenhagen Alegadamente Exatamente Eu não sei Mas é Um exemplo E aí O que seria Esse dinheiro Entrando de forma Estranha Todo mês Entrando Quase o mesmo Tanto de grana Seria Supostamente Uma grana Que não é dali Entendeu? Mas por exemplo Vamos explicar Assim o Beabá Tipo Mais ainda Vamos lá Eu Não vou me botar Nessa história Mas vou botar o Felps Nessa história Ele vende Coisas ilícitas Aham Sim Certo E aí ele recebe Um montante Em dinheiro 10 mil reais Ele recebeu 10 mil reais Dessas coisas ilícitas Dinheiro físico E aí é dinheiro físico É normalmente É físico Analógico Não vai entrar no banco Porque você não pode ter Pode entrar no banco Detectou Então Você não pode colocar Colocar esse dinheiro No sistema Por quê? Porque senão Dá pra você traçar De volta Da onde vem esse dinheiro Então não Você tem que Você tem que deixar físico Esse dinheiro Tem que ser dinheiro físico Dinheiro e RLs Sacolas Ele tem uma sacola Com 10 mil reais Exatamente É por isso que o pessoal Fala de dinheiro no colchão Dinheiro na cueca É por isso É por dinheiros Porque se o dinheiro For transferido de conta Pra conta Dá pra traçar Entendeu? Exatamente Exatamente Eu faço Eu faço Gente Eu faço Tudo isso aí Que o dinheiro no colchão É por isso que ele mesmo Tá falando Isso E aí E aí E aí E aí o que acontece Ele vendeu coisas ilícitas E tem 10 mil reais Certo? E aí o que acontece Ele precisa comprar coisas É, eu não vou deixar essa grana lá Ela não vai deixar essa grana Porque essa grana vai desvalorizar Eu quero usar Eu quero usar esse dinheiro Se eu ganhei Eu quero usar Exato Como que ele usa? Ele abre uma empresa Uma loja Entendeu? Ele compra um negócio Vamos supor assim Uma loja Uma loja que vende Panela Isso, panela E aí Eu tenho uma loja que vende panela Notas fiscais De vendas falsas Entendeu? Como se uma pessoa Tivesse entrado na loja E comprou 10 mil reais em panela Exato Ou várias mini notas Várias mini notas De 10 reais Até fechar 10 mil reais Aí Ele vai pagar O impostinho dele Que vai ser bem menor E esse dinheiro Vai estar limpo agora Porque mesmo que Mesmo que se você receba 10 mil reais direto O que acontece? Já teve um pessoal Do YouTube Que se ferrou com isso Lá atrás No YouTube Quando o pessoal Não abria empresa Para receber o dinheiro De YouTube Ou qualquer coisa assim O pessoal recebia dinheiro Direto na conta Pessoa física Ok E não é inicialmente Assim Nossa, você está recebendo Um monte de grana Do YouTube Você Pô Vai ficar na sua conta Beleza? Vai ficar na sua conta Esse dinheiro Não necessariamente Você vai Trabalhar Dar uma merda Para você Entendeu? Só que depois Quando você Lá na frente For querer comprar Uma casa Querer comprar um carro Do nada Você não tinha nada E aí a hora que você Vai fazer o imposto de renda Você coloca que você Comprou uma casa De 800 mil Que seja Tá? E aí o governo Vai falar Pera Ué Você comprou uma casa De 800 mil Se você não tem aqui Por exemplo Não tem 800 mil Se você não tem 800 mil Vamos ver no banco Ah, você Você recebeu dinheiro Do YouTube Ah, ó Veio do YouTube Esse dinheiro Então Agora você vai ter que pagar O imposto Desse dinheiro E multa Desse dinheiro E aí Teve gente Que só descobre Desse dinheiro Depois É a hora que gasta Entendeu? O laranja É o cara Que usa esse dinheiro Pra gerar Cota na sua loja E aí Tem esse ponto também Tipo Os 10 mil conto Você poderia colocar Na sua pessoa física Assim Do nada Você pegou esses 10 mil conto E você vai pagar Os 27,5 Você pode Você vai pagar o imposto 27,5 Pode Mas se eventualmente O governo For atrás De saber Da onde veio Esse dinheiro Esses vários dinheiros Porque normalmente Não é uma coisa só A pessoa A pessoa Fica recebendo vários Vai voltar E vai falar Pera Esse dinheiro Da onde? Aí você vai ter que Se explicar De alguma forma Vai ter que entrar lá Aí se pega Que é ilegal Aí você se fudeu De vez Entendeu? Exato Então um abraço Pra galera da contabilidade Que tá com o modday Ah o relógio Patek Felipe Achou um aqui De 42 milhões de reais É que tem vários Ah GG Vamos nessa 42 milhas Tá aí Nubank já era Mano Parcela já era GGzíssimo Mano Acontece muito Com o jogo de apostas Em lugar físico Principalmente no interior Tipo o jogo do bicho É tudo dinheiro físico Que os banqueiros recebem E consequentemente Não pagam imposto É todo um esquema Mano É todo um esquema E aí você vê Não direto Mas vira e mexe Alguém que foi pego Em lavagem de dinheiro Ou qualquer coisa assim Que não Tem muito mais gente Sonegando imposto só Mas se for dinheiro De coisas ilegais De vez em quando Você vê alguém Que foi pego assim Voltando Sabe Doideira né mano Doideira Jogo do bicho É ilegal Felps É tipo É o Zeca Pagodinho Zeca Pagodinho Seis da manhã No bom dia Mas você Com o copo de cerveja na mão Falou Felps Se por um acaso Um golpista Entrasse em contato comigo Pedindo meus dados E eu passo os seus Você ficaria chateado Mas Caralho Foda Mais uma aí do PK O jogo do bicho Não é ilegal Agora fala pra mim Agora você vai ter que explicar isso aí Ixi Como assim mano Agora você vai ter que dissertar sobre Se vocês pudessem pagar Pra fazer Não Esse é bom Esse é bom mesmo O que? Nada Nada Ah beleza Fica de fora aí mano Falei com você não É isso né Cara Qualquer sorteio que rola Não tem que passar pela loteria federal Uma coisa assim É Qualquer sorteio Qualquer sorteio Tem que passar Qualquer jogo Não tem que estar regulamentando Tanto é que Muito Tem um pessoal Que já foi processado né Porque fica fazendo sorteio Domingo não é isso né Também Então Tá ilegal Mas teria que ser sempre legalizado Porque qualquer sorteio Inclusive os que tem no Instagram Que tem pra caralho Tem muita gente Que acaba ganhando muita grana nisso E Quando você vai fazer um sorteio Você tem que sempre 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 Colocar O O código lá Que é tipo um protocolo Que você Autorizou na caixa Você tem que Sorteio tá Você tem que Autorizar na caixa Por quê Dinheiro Ou qualquer outra coisa Não Aí que tá Esse sorteio Tem que ser o quê Eu acho que não pode grana Você tem que fazer como se fosse Ah tem um nome lá É Eu não lembro o que que é Mas o Você precisa fazer esse negócio Com a caixa Porque ela entra como É Como se fosse uma Um suporte Pra Verificar se é real Entendeu É justamente pra não ter golpe Só que aí você Se eu não me engano Você paga Pra fazer isso aí Então muita gente Deixa por fora mesmo Entendeu Mas aí Os sorteios por fora Tem chance de ser golpe E aí não recebe Ou Já é um negócio Ah e se eu não me engano Também quando você faz isso De sorteio pela caixa Os números são oficiais da caixa Entendeu Meio que Todos os sorteios Todos os sorteios Que fazem pela caixa É o mesmo número de resposta Vamos dizer assim Entendeu É como se fosse número Cada nome é um número Umas coisas assim Entendeu É meio que Todos os sorteios Tem a mesma resposta Mas não dá pra você saber Qual vai ganhar ou não Porque Se não for pela caixa Eu posso adulterar Eu posso colocar meu amigo Que ganhou Entendeu Aí pela caixa Fica extremamente mais difícil Porque é tudo público Os nomes Quem tá participando Tudo Entendeu É tudo vinculado Ao sorteio da caixa Exatamente Então Qualquer sorteio Que você vê Tem que ver Se tem esse protocolo Esse protocolo junto Porque esse protocolo Você consegue Com esse protocolo É obrigatório Todo sorteio Colocar esse Esse número junto Pra quem tiver Participando Ou querer participar Pesquisar no site da caixa Se tá tudo legalizado Entendeu Entendi Entendi Ah da hora É não Mas eu tô ligado Que tem lotérica Mesmo que tem Jogo do bicho Tem Sim Tem Porque É porque O que o Capô falou Se tiver regularizado Tudo pagando imposto Tá suave Ah Entendi Entendi É porque O jogo do bicho Por aí É Exato É na grana mesmo É exato É na grana mesmo Olha eu trabalho No mercado alvorada Os sorteios de lá São pela caixa Tem toda uma burocracia Fudida Por isso que o pessoal Deixa de fazer pela caixa Pra ter menos burocracia E fica mais fácil Sortear Sabe Sorteia aí Tá de boa Tá de boa Só que é Numa dessa É meio Pode dar ruim É Pode dar ruim Vai dar ruim Mano É pouquíssimo Provavelmente não É muito difícil dar ruim E muito Também São sorteios muito específicos Que já teve uns negócios Aqui e ali Sabe A maioria só quer fazer sorteio mesmo Porque numa dessa Em sorteio Você ganha visibilidade E Sei lá O pessoal começa a acompanhar Seu perfil no Instagram Sabe Mas hoje em dia nem mais O Instagram derruba pra caralho O bagulho de sorteio Hoje em dia nem vale Mas antigamente valia a pena Pra você fazer um sorteio Ou alguma coisa assim Hoje em dia não vale mais a pena Porque o Instagram derruba O alcance É verdade né É verdade Instagram, Youtube Tudo que você bota Sorteio Ou qualquer coisa assim Já corta Caralho o alcance Até publi né Qualquer coisa com link Rifas que não são vendidos Todos os números Podem ser golpe Quando o número sorteado Não sai Eles compram um número Até conseguir o sorteado E ficar com o prêmio É verdade Rifa também tem isso né Rifa tem muita chance De ter uns golpes aí Internos Teve uma galera Eu não lembro quem Que meio famoso né Que se ferrou com Rifa Eu não lembro quem que foi É E foi assim Que nasceu o Bugnaiz Israel Bugnaiz Israel Verdade mano Vou a ganhar Vou a ganhar Eu não lembro Eu não lembro Quem que se ferrou com Rifa Foi o Quid do Calango Não gente Eu tô falando Tô falando alguém que Crime mesmo Foi Foi Quid do Calango Não tô falando isso aí não Tô falando alguém que Foi crime mesmo O Calango rifou um Quid E o Calango foi preso mano O Calango rifou um Quid Eu não sei mano O Calango com um Quid O que o Calango O que aconteceu O que aconteceu mano Que história é essa mano Ele foi preso O Calango foi preso Não pô Quem foi preso Foi o Zero Como assim porra Por que eles rifaram um Quid Por que mano Ele tá rifando um Quid O Zero foi preso Até hoje Caralho Pera O Zero foi preso até hoje Ah Por isso que ele nunca fez Mais vídeo E música Ah então O Zero foi preso Por que o Calango Rifou um Quid do Zero Como assim Ah Rifou dele Aí o Zero que se fudeu Caralho mano Pera Ele rifou um Quid dele Sem saber Ele não sabia Como que rifaram o Quid Sem saber mano O Zero que foi preso Por que que todo mundo Sabe disso E a gente quebrou Não sabe Melhor nem falar disso Mó bag Desculpa Ah tá Desculpa É real Não mano Eu acho que foi O Zero foi preso E o Calango tá rifando o Quid Pra poder pagar a fiança O Zero tá envolvido no crime Mas a fiança Será paga pelo Calango Ah então Entendi Pera mas é real mesmo Eu achei que era Eu acho que é real É real Puta mano Caralho Eu não sei mano Eu tô rindo de nervoso Eu também Eu não sei Ó colocaram é real Entre parênteses Quer dizer que é real mesmo Caralho Não eu não sei mano Porque quando você coloca É real entre parênteses É tipo É porque é real mesmo É real mesmo É muito real Mano Rifar é um Calango Não agora eu já não sei mais Agora eu tô metendo louco já É Tô metendo louco mano Porque como que pode Eu sigo todo mundo Ninguém Eu não vi ninguém falando sobre isso Será que deixar baixo Pode deixar baixo né É verdade É verdade Eu não sei que história é essa Não mano Nossa Não Eu vi na live O Calango foi meio papo De espalharem Aí ó Não Nossa aí ó Porra mano Por que falaram isso mano Então Agora a gente falou Desculpa 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 Não sabia também Eu não sabia Não sabia Não sabia desse rolê não Deixar o baixo Nossa Pesaram o clima Agora eu não sei A gente tem que ir pra A gente tem que ir dar Dar uma volta por cima agora Qual o assunto Fala outra coisa aí Agora é Véi Agora A gente fala do É Pode rifar um carro? Pode Eu acho que você pode rifar qualquer coisa Qualquer coisa? Eu acho que qualquer coisa Você pode rifar Sério? Sério Mas tipo assim Desde que tenha alguém pra comprar né E você Coloca a garantia ali E o notebook? Pode Pode rifar um notebook Uma casa Pode Só vai ser meio foda né mano Passar a escritura toda É trampo assim Escritura? Ah não Mas é um pouco mais de trampo né Que rifar tipo Sei lá Um notebook Notebook você não precisa passar Pro nome de ninguém né É só você entregar o notebook Não Mas você tem que rifar uma coisa sua gente Você não pode rifar a coisa dos outros Aí eu acho que é demais Aí eu acho que não pode Para 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 Você sabia que Silvio Santos Dava prêmios em barra de ouro Justamente porque é proibido Sortirar dinheiro Com publicidade vinculada Ejecutir Balda Felicidade Aí é Aí né Ah é? Ele falava que valia mais que dinheiro Né mano Mas como é que Ah é por isso Mas ele entregava barra de ouro Para a pessoa assim Eu acho que entregava Mas é muito doido né É muito doido que tipo Barra de ouro que vale mais Do que dinheiro Mas aí Ele não vale Mas ele não vai dar o equivalente Será que é porque valoriza mais? É isso? Ah faz sentido Se pá né mano É porque valoriza mais do que dinheiro Dá pra entregar o certificado De barra de ouro Ah então é isso Era título de ouro É tipo Título de ouro É tipo um cheque Um cheque que vale dinheiro É tipo assim ó Aqui é uma garantia De que se você for lá Pegar esse ouro Você pega esse ouro Ouro não desvaloriza Mas então Só valoriza mesmo? É isso? Ele só vai valendo Cada vez mais? Quanto que tá? É verdade né Porque um ouro É um recurso finito né Então Então você comprar um monte de ouro É bom? Quanto que tá valendo ouro agora? É um investimento Ou é muito baixo Porque as vezes é muito baixo né Um quilo de ouro vale mais que um quilo de dinheiro Cara é verdade Verdade É pesado pra caralho né Ouro Ouro puro É muito 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 pesado É o acesso que o cara teve eu não tive né Ele pegou já em ouro Não 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 peguei Eu não peguei Eu não peguei Eu só vi O acesso que o cara teve Eu só vi Eu só vi uns vídeos Eu não acesso Só vi de falarem Entendi Não é o pior que é Eu nunca peguei em ouro mesmo assim Ouro puro É muito denso Ele é denso Então o pesado que eu falo Você já pegou no pesado? Você já pegou no pesado? É isso É isso cara Não então Mas o ouro que eu tô falando é Tipo um bloquinho de ouro Um pesado Pegou Pegou no pesado O bloquinho O bloquinho Para Calma Deixa eu falar O bloquinho Deixa eu falar pô O bloquinho O bloquinho Só de ouro Você pega ele achando que é um peso Mó de boinha Ele é pesadão Entendeu? Aí você pegou Você pega no pesado Eu trabalhei em uma empresa Onde pegavam Pagavam a gorjeta do garçom Por fora Para não colocarem no olerite O que é olerite? Olerite é tipo Eu já trabalhei com olerite 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 é quando você vai receber A carteira assinada É olerite Olerite é onde mostra lá O tanto que você vai receber Para deixar tudo Burocracia Mas é onde escreve É como se fosse um Um cheque Que mostra lá O tanto que você recebe Ah, folha de pagamento Folha de pagamento Isso Boa, boa, boa É que eu conheço só por Olerite mesmo É outro nome, né? A gente teve olheiras também Pô, mas gorjeta Se colocar na caixa Tem que dividir com todo mundo É, porque eu até entendo Pagar por fora De certo modo Que é gorjeta Mas é que eu não sei Aonde entra a burocracia De imposto Em cima de gorjeta Sabe? Aí eu não tenho a menor ideia Olerite é só em São Paulo? Ah, tá O chat ali travou Travou, gente Mas é que não tem como parar, não Não tem como parar, gente Aí aceitem Parece nome de doença, pô Olerite Morreu de um caso Severo de olerite, pô Olerite Olerite Isso é uma forma de sonegar imposto É, mas é que, mano Aí entra aquela parte Pô, o cara te dá 5 conto Vai ter que pagar imposto Desses 5 conto Mano, mesmo se for 100 conto Tá ligado? Pô, 100 conto ali O cara já vai ganhar 1300 conto No máximo, velho É, então, mano Vai tirar mais imposto De 100 conto a mais Que o cara ganhou Eu trabalhei no McDonald's Era obrigado a colocar Na caixinha de empresa Ah, mas aí é a burocracia De multinacional, né, mano Aí eles Eles estão na mira Eles estão na mira O tempo todo Não pode, não pode Escorregar a vírgula ali Não pode, mano Não pode Ah, depende, né, mano Depende que se quem escorregar A vírgula Estiver por dentro Do sistema, tá ligado? Porque aí tem Aí tem O sol de noite Que é a lua O sol de noite O sol de noite